Fala pessoal, estamos começando mais um Infuse, é um prazer estar aqui com você para edificar o seu coração e mais uma vez compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado às nossas vidas. Eu já quero pedir que por favor você se inscreva no canal, deixe seu comentário ou pedido de oração, ao final eu quero orar por você. Eu quero conversar com você essa semana sobre o tema Abandone o caos em cima do Salmo 46. Eu não sei se você sabe, mas esse Salmo foi escrito possivelmente dentro daquele contexto de 2 Reis capítulo 19 quando Senaquerib sitiou a cidade de Jerusalém, que era naquela época governada pelo rei Ezequias e Senaquerib então começou a desferir palavras de afronta, até mesmo a humilhar o rei de Israel. A Bíblia diz que Ezequias olhou para sua volta e realmente não havia ali possibilidade alguma de vencer aquela batalha. Ele então buscou ao Senhor e o Senhor então deu direção a ele e possivelmente nesse tempo de direção é que essa canção, esse Salmo foi composto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Nós vivemos momentos difíceis e quando nós olhamos para a nossa volta não existem muitas esperanças no mundo que está ao nosso redor. Tanta discussão a respeito se devemos permanecer em quarentena, se devemos nos voltar para a economia, o que vai acontecer com o mundo depois desse momento. Mas a bem da verdade é que as pessoas não têm resposta, não têm solução, mas quando falta a resposta à nossa volta e quando a gente se percebe fraco e sem esperança nós podemos voltar os nossos olhos para o Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você está sem proteção, Deus é o seu protetor. Você está sem esperança, não existe nada à sua volta que possa trazer a você esperança, Ele é a sua esperança, sabe? Nós podemos permanecer em fé e corajosos nesse momento, quando voltamos os nossos olhos para o Senhor. Eu convido você nesse dia a fazer como Ezequias, volte os seus olhos para Deus, não deixe que esse momento traga falta de fé, falta de esperança, falta de coragem ao seu coração. É verdade que falta a cada um de nós recurso, mas o nosso Deus é um Deus ilimitado, cheio de amor, cheio de graça e Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Vamos orar sobre isso? Pai, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus para que nesse tempo os nossos olhos se voltem para Ti, para que o nosso coração seja fortalecido e mais uma vez, o nosso coração e a nossa vida chegue à conclusão de que o Senhor é tudo o que precisamos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua presença. Se Deus quiser, voltamos amanhã para mais um Infuse. Até lá. Legenda Adriana Zanotto